A receita da semana foi elaborada pelos acadêmicos do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas. Eles utilizam grãos que são resultados do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa. Veja o passo a passo para elaborar um pão feito à base de soja e saiba ainda como triturar os grãos. Olá, meu nome é Jerônimo Barbosa, eu sou acadêmico do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas. E no programa de hoje nós vamos fazer uma formulação de um pão utilizando soja triturada. Para a elaboração do pão de soja nós vamos precisar de 400 gramas de farinha, 200 gramas de soja triturada, 50 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 3 gramas de fermento biológico e 200 ml de água. Para preparar a nossa soja triturada, primeiramente a gente tem que pegar o grão da soja cru. A gente vai deixar ele macerando em água por aproximadamente 2 horas. Ele tende a dobrar de volume devido à absorção da água. Depois que essa soja estiver macerada, a gente vai escorrer essa água e colocar ela para cozinhar em uma água que esteja fervente por aproximadamente 15 ou 20 minutos. O resultado do nosso cozimento seria essa soja aqui e a gente vai utilizar essa soja então para triturar e fazer o nosso pão. A trituração pode ser feita em um mixer ou em um liquidificador. Então aqui nós temos a nossa soja triturada que vai ser utilizada na elaboração do pão. Agora que nós já temos a soja triturada, nós vamos passar para a mistura dos ingredientes. Em uma vasilha contendo a farinha, nós vamos adicionar a soja triturada. O açúcar O sal O fermento biológico Agora nós vamos adicionar a água morna até obter uma mistura homogênea. É importante que essa água não esteja muito quente para que não venha a danificar as leveduras que vão fazer a fermentação do nosso pão. Bom, agora que nós adicionamos a água, é necessário que a gente fique homogenizando essa massa até que ela fique com uma textura uniforme. Como na nossa formulação não foi adicionado nenhum melhorador de farinha ou outro aditivo, é importante que essa quantidade de soja, ela não ultrapasse 30% da quantidade de farinha. Porque como as proteínas da soja são diferentes das proteínas do trigo, ele não forma a mesma rede tridimensional do glúten que vai favorecer o crescimento do nosso pão. Música 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 Bom, agora que nós já temos uma massa bem homogênea, nós vamos deixar ela crescendo por aproximadamente uma hora ou até que ela dobre de volume em uma forma previamente untada ou com papel manteiga. Essa forma, ela pode ser colocada em um forno que seja pré-aquecido ou em uma bacia com água morna. Música Bom, agora que o nosso pão, ele já dobrou de tamanho, nós vamos colocar ele para assar em uma temperatura de aproximadamente 180 graus por uma hora ou até que ele fique dourado. Após aproximadamente uma hora, o nosso pão está pronto e a gente pode retirá-lo do forno. Música O pão, então, ele está pronto para ser desenformado. Eu espero que vocês tenham gostado da receita e qualquer dúvida podem entrar em contato conosco através do e-mail abaixo. Música Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br Música